A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença, posiciona digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência informa que os deputados Arnaldo Silva e professor Cleito estão substituindo para a abertura dos trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos da Comissão de Segurança Pública por prazo indeterminado. Estão reabertos os nossos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Ronaldo Ramos, encaminhado pelo portal Fala com as comissões, solicitando apoio dessa comissão com relação à violência sofrida por sitiantes e fazendeiros no município de Campestre. Passa-se a segunda fase do ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a prestação do plenário. Sobre a mesa dos requerimentos 4.543, 4.600 de 2023, em turno 1, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Também os requerimentos 4.547, 4.548 a 4.551 de 2023, todos de autoria do deputado Adriano Alvareno. Requerimento 4.553 de 2023, em turno 1, de autoria do deputado Caporezo. Em votação os requerimentos, os senhores deputados com a prova permanecem como segundo. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos, ao deputado Roberto Andrade, considerando requerimentos de minha autoria de segunda fase. Cadê esse aqui? Não, estou tirando a dúvida. Só cito o número dos requerimentos. Não, Flávio. Desculpa o que eu quero. Não, não, aqui são dois requerimentos de minha autoria. Qual que é o Cora, esse é? O Cora, eu, você e o Roberto Andrade. Isso aqui é para dar uma reputação. Assuma a presidência e coloque em votação os requerimentos nº 4.451, 4.592, 4.703, em turno 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Presidência, passa a presença dos trabalhos ao deputado Roberto Andrade, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Sr. Presidente, o primeiro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedido de providência, para que seja destinada uma viatura modelo caminhonete cabine dupla 4x4 para o primeiro pelotão da segunda companhia do sexto BBM, localizado no município de Teóflotone. Atualmente, a unidade conta apenas com uma única viatura já sucateada para atender todas as demandas de incêndio florestal, afogamentos e os demais inúmeros chamados no município. Também requerimento seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência, para que seja destinada uma viatura com xadrez para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Jacutinga. Ressalte-se que na cidade existem duas viaturas, um Fiat Advento 2013, caracterizado, e um Ford Fiesta 2014, que estão, respectivamente, com 184 mil e 170 mil quilômetros rodados e estão em estado precário de conservação, necessitando de constante manutenção, ficando, por vezes, baixadas. As viaturas são de extrema necessidade, tendo em vista que são destinadas à realização de todas as diligências às quais os policiais são destinados, dentre elas, à realização de plantões regionalizados, atendimento de demandas vinculadas à delegacia regional, escoltas masculinas e até presídios de pouso, Alegre, que fica a 85 quilômetros de distância, e escoltas femininas, que até o presídio de Santa Rita, de Sapucaí, que fica a 110 quilômetros de Jacutinga. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Deputados que a própria permaneça como estão, aprovado. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece ao deputado Roberto Andrade, deputado professor Cleito, por conter coro. A presidência suspende os trabalhos da comissão por tempo, por prazo indeterminado. Estão reabertos os nossos trabalhos. Sobre a mesma requerimento de autoria desse deputado, deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a situação de segurança pública no município de Campestre, sobretudo nas ocorrências de crimes contra a propriedade. Passo à presidência os trabalhos ao deputado Roberto Andrade, para que o mês possa submeter o requerimento à votação. Em votação, requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputados que a própria permaneça como estão, aprovado. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Obrigado.